Fala galera do meu canal, não pude deixar de registrar galera, essa apresentação do Lucas que foi fantástica, eu não vou falar nada, só vocês sentirem e curtirem essa apresentação dele, que foi fenomenal, galera, Lucas Coelho, apresentação individual. Fala galera do Lucas Coelho Fala. Fala galera do Lucas Coelho Fala galera do Lucas Coelho Fala galera do Lucas Coelho Fala 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 Fala